Boa tarde, todos fazem parte aqui do canal Jureme Silva Encanto, aqui quem fala é o Juremeiro Leandro, de Natal Rio Grande do Norte Hoje estarei fazendo a louvação a Exu, serão vários pontos consecutivos para mostrar mais ou menos como eu abro ali a minha gira para Exu Como eu abro meus trabalhos para Exu, vamos lá, para o Exu Lá no caminho eu deixei meu sentinela Lá no caminho eu deixei meu sentinela Eu deixei seu trancar voar, tomando conta da cancela Exu é bamba no auê, exu querer, querer Exu é bamba no auê, exu querer, querer Mas ô luar, ô luar, ô luar, ô luar Ele é o dono da rua, ô luar Eu já afirmei minha defesa, ô luar Vou entregar a tranca-rua, tanto sangue derramado Ô luar, derramado pelo chão, ô luar Seu tranca-rua ele é, ô luar O guardião do meu portão Quando passar na encruzilhada Ô luar, leve farofa de dendê Ô luar, aqui se faz, aqui se paga Ô luar, é no romper da madrugada Tranca-rua ele é, meu amigo leal Tranca-rua ele é, meu amigo leal Toma conta da minha porteira Corra, gira no meu bongar Toma conta da minha porteira Corra, gira no meu bongar Bora hoje! Eu pisei no toco Eu pisei no galho Sustenta o toco, senão eu caio Eixo, ele pisa no toco É de um galho só Eixo, ele pisa no toco É de um galho só Ele pisa no toco Ele pisa no galho Eixo, ele pisa no toco É de um galho só Faca de ponta não lhe fura Fogo de palha não lhe queima Eixo, ele pisa no toco É de um galho só O ganga, o ganga Eixo, ele pisa no toco É de um galho só O ganga, o ganga E o ganga, o ganga O ganga, o ganga E o ganga, o ganga Ganga veio trabalhar É no tronco do jurema Ganga trabalhar para o bem Ganga trabalhar para o mal Parauxo! É isso aí, foram alguns pontos Podem esperar a segunda parte desse vídeo Porque vai haver Onde eu dou continuidade aí A meus trabalhos Aixo Isso aí é como eu começo Espero que tenham gostado Que Deus e Jurema fiquem com todos E não esqueçam de deixar os comentários O que acharam aí do vídeo E não esqueçam de compartilhar também Para assim o canal cresça a cada dia mais Fiquem todos na santa Paz de Deus!